Cada vez solta a semente do amor Maria, Mãe de Deus És cheia de graça Santo é o fruto do teu ventre Jesus Maria, Senhora Santíssima Maria, Alves e Turista Abençoe, pecadores, a minha vida Maria, Mãe de Deus Confina-se, é forte, solta-me Sua vida, a terra é constante Com o desfile dos passos Ave Maria Ave Maria Abençoe, pecadores, a minha vida Eu chamo a voz, eu sou a voz Eu vou entender que é a base Da minha vida Cabe assim, eu vou, é a minha vida 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 A uma fé, é a todos A festa tão linda E como está linda A festa da carinha da gente Tinha um sucesso Maria Senhora Santíssima, Maria Alvide e Puríssima Abençoe e não tem dito a minha vida Maria mulher que adorou, ensina a ser forte e santa Abençoe e não tem dito a minha vida, a batalha com o sorte e pio no passo e fiz Ave Maria Ave Maria Abençoe e não tem dito a minha vida 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 Essa festa bonita Amém!